Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 30, a gente vai continuar a trabalhar no motor X, que é esse aqui. No passo anterior a gente colocou essa primeira estrutura nele, colocou a engrenagem. E agora a gente vai continuar a trabalhar nessa estrutura, colocando essa pecinha aqui, a 1118, aqui em cima. A gente vai pegar, encaixar aqui. Esses furos maiores aqui, eles dão certinho a cabeça desses parafusos. Então a gente vai encaixar aqui. Fica certinho assim, o L, o L, top. E aí aqui, os parafusos M3 de 16mm, a gente vai colocá-los aqui. São só dois? São só dois, são os de baixo. Então é esse, e esse daqui. Então, não sei se dá pra ver, mas ele, né, desce aqui, encaixa aqui. Eu tô prendendo esse parafuso no motor. Então ele atravessa as duas peças de madeira, para chegar lá embaixo no motor. Então, a chave ali. Então, vamos lá. Tô prendendo aqui os dois parafusos que seguram a peça 1118, sobre a outra peça 1117, no motor X. Prendi um. Vou só apertar um pouco mais o segundo parafuso. Não sei se eu devo apertar ele muito também. Tá. Tá. Então, prendi esse aqui e esse aqui. E agora, eu tenho que pegar isso aqui duas vezes. Eu tô pegando um parafusinho M4 de 12mm, né. Ele é um pouco mais cabeçudinho do que aquele que a gente usou agora. Três buchas dessa daqui. Número 6. E um desses Bering, rolamentos 624, né. Aí, como é que é o procedimento? Porque a gente vai fazer isso aqui. Eu já fiz o primeiro que eu tava testando, pra mostrar pra vocês. E o segundo é igual. Então, vou pegar... Bom que ele rola, não. É... Então, vou pegar uma rosca dessa, número 6. Vou passar pelo parafuso M4. Essa passou tranquila. Aí, depois dela, eu venho com o rolamento. E... O rolamento é tranquilo. Aí, pego uma rosca. Outra... Outra porquinha dessa. Outra rosca dessa aqui. Arruela, sei lá como vocês chamam. Tá vendo? Essa aqui, ela já é mais justinha. E aí, os comentários dizem justamente isso, né. Que... As roscas, elas têm uma tolerância aí, né. O fabricante, ele tem um diâmetro lá que ele tem que respeitar, mas... Com uma tolerânciazinha pra mais e pra menos. E aí, algumas roscas têm o... O furo um pouco menor, né. Então, a gente... Assim, não peguei nenhuma que fosse impossível de rosquear. Mas essas daqui, ó. Eu dou uma rosqueada nela aqui. E aí, coloco mais uma. Uma segunda. Aqui atrás. Essa aqui também tá bem justinha, tá vendo? Então... Então... Vender aqui... Aí, dou uma rosqueada, né. O... 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 Objetivo aqui é manter o rolamento livre aqui, né. Pra girar. As rosquinhas não tem problema se elas ficarem meio justas. Eu até vou pegar um alicate e vou... E vou apertar ela um pouquinho pra... Vou apertar ela um pouquinho pra segurar um pouco melhor. Só porque eu peguei no rolamento e... Meu dedo ficou sujo de graça. Eu não tô conseguindo segurar direito. Tá. O importante é o rolamento estar livre. E a gente tem algumas voltas aqui pra conseguir prender no motor. Feito isso... Ui... Acho que... Todo vídeo que tem rolamento tem que derrubar eles no chão. Mas... Então aqui que tá o... Nosso motor X. Eu vou pegar... Esses rolamentos aqui. E vou prender nesses furos aqui de cima. Esse não, porque esse é o do parafuso, né. Esse menor aqui do meio, tá. Vamos tentar... Colocar ele aqui. Então... Uma chave Allen. Ó, repara que... A gente tinha apertado o parafuso M3 com essa daqui. E agora eu tô... Prendendo o M4 com essa um pouco maior. Não me lembro... Se tinha as duas no kit, tá. Peguei isso aqui da minha caixa de ferramenta. Então se não tiver, você... Dá uma olhada aí. Não tenho certeza se vem no kit. Então tô apertando ele aqui. Vou molhar aqui o desenho. Tem um desenho aqui. Uma foto... Pra mostrar como é que é essa história. Então tá certinho. E aí o segundo, é isso que eu acabei de derrubar no chão. Vamos colocar ele aqui. Derrubar no chão, derrubar na mesa. Aquela festa. E aí... É bom olhar o que você tá fazendo, ao invés de ficar reparando o enquadramento de câmera. Se a iluminação tá boa. Ficar falando aí com os caras. Tá. Então... Prendi um e... Voltar no outro pra ver se ele tá tão preso como... E tá bem livre, né? Se eu consigo mostrar. Talvez um esteja um pouco mais livre que o outro. Talvez... Porque a rosca aqui... Uma tá mais... Justinha que a outra. Vamos ver. Na hora que a gente for imprimir... Não sei o que vai sair. Porque... Todas essas coisinhas aqui... Podem ter algum... Alguma influência no final. Será? Não sei. Vamos descobrir na hora que a gente for usar. Bom, e aí pro passo 30 é isso, né? Os comentários que tinha... Eu mencionei, né? Era que um dizia que... A rosca era justa demais, então não passava. E aí o segundo comentário diz... Ah, é. Realmente eu tive que usar uma furadeira. Pra aumentar o espaço. Mas o resultado final é isso aqui, tá? Esse é o passo 30 da nossa impressora 3D. A printer bot. No próximo passo, a gente vai encaixar aqui uma outra peça de madeira e encaixar já o eixo Z. Então já vamos começar a trabalhar no último motor, no último eixo aí que a gente tem. Logo, logo a gente acaba esse negócio aí. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.